Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia, eu sou Alex Rafael começando mais um vídeo pra vocês E eu trouxe agora, vamos dizer assim, que seja nove ideias, opiniões do maior YouTube Assim como eu, que é o Mr.Bish Pra quem assiste, pra quem acompanha ele, se você não acompanha, corre no canal dele Se inscreve, deixa muito like e assiste galera, vocês vão gostar Se você tem um sonho de gravar, vem se acupor recordação E deixar no YouTube gravado, guardado Coisa que não vai desrespeitar o aplicativo também, o app Acompanha ele aí que vocês vão gostar muito, beleza? Então bora pra mais esse vídeo aí, que vai dar bom Galera, é muito importante que você deixe o like, que é o dedinho pra cima Acione o sininho, compartilha e se inscreve Pra ajudar o canal a PC, ajudar o canal a monetizar E virar mais coisas legais pra vocês no canal aí, entendeu? Vai ter muita lenda, vai ter muita trollagem, vai ter muita coisa legal No meu canal aí e eu vou trazer pra vocês, beleza? Bora, bora, assiste o vídeo aí Se você souber o que sei, você pode obter 10 milhões de inscritos em 6 meses Inscritos não importa, views não importa Quero dizer, não pare de ficar sentado aí pensando por meses e meses E apenas comece a trabalhar Quando você faz um bom conteúdo, você viraliza, não é um algoritmo Seu primeiro vídeo não vai ter views Tudo que você tem que fazer como criador Fazer o melhor vídeo possível e thumbnail Como MrBeast conseguiria 10 milhões de inscritos em 6 meses Por sorte, ele compartilhou uma de suas melhores estratégias e conselhos Pra crescer um canal no YouTube Com certeza não existe ninguém melhor do que o maior YouTuber do mundo Para seguirmos os conselhos MrBeast já ajudou diversos canais a obterem milhões de visualizações Então, chegou a sua vez de ser ajudado com os conselhos dele Vamos abordar agora as 8 estratégias e conselhos mais valiosos que ele já deu Separei cada conselho na ordem do menos importante para o mais importante E no final, mostrarei ele mesmo falando na íntegra sobre cada conselho que abordaremos aqui E não, esse vídeo não é mais do mesmo Você não vai aprender aqui que você deve fazer uma boa thumb ou um bom título Isso até a parede da sua casa já aprendeu Grave essa frase É muito mais fácil conseguir 5 milhões de visualizações em um vídeo Do que 50 mil visualizações em 100 vídeos Essa frase foi dita pelo próprio MrBeast Porque ele sabe qual é um dos erros mais comuns entre os criadores de conteúdo Muitas pessoas acreditam que precisam focar suas energias em publicar quantidades altíssimas de vídeo Eles acham que assim irão conseguir obter muitas visualizações Ou um erro muito comum é achar que se fizerem muitos vídeos irão acertar em algum Conseguindo finalmente monetizar o canal Infelizmente gastam muito dinheiro e tempo com edições de vídeo ou criação de roteiros E focam unicamente na quantidade Claro, se você voltar no tempo antes de 2021 isso iria funcionar perfeitamente Mas algumas coisas foram mudadas no YouTube depois desse ano E por isso existe um problema quando se foca em quantidade Para entender isso, primeiro precisamos voltar em um ano específico O ano em questão é 2016 Mais especificamente setembro de 2016 Enquanto você estava em sua casa curtindo uma TV e MrBeast ainda tinha 30 mil inscritos Uma empresa chamada ByteDance lançou algo que iria mudar a internet para sempre Ela criou o então conhecido TikTok Após dois anos, em 2018, o TikTok se popularizou no Brasil, nos Estados Unidos e em vários outros países do mundo Depois de sua popularização, o YouTube percebeu algo Ele estava agora começando a perder público para uma nova plataforma que há poucos anos era desconhecida Então, como qualquer empresa saudável faria, eles fizeram diversas reuniões às pressas Para entender o que estava acontecendo e o que precisava ser mudado Dois anos depois, em 2021, o YouTube fez bruscas alterações em toda a plataforma Lançaram então a aba de shorts para que o YouTube conseguisse competir diretamente com o público do TikTok Além das diversas alterações no algoritmo, deixando tudo mais avançado Os vídeos que antes eram impulsionados por um algoritmo simples, onde cada inscrito recebia um vídeo de suas inscrições Agora era mudado para um algoritmo altamente adaptativo para cada usuário individual Agora as pessoas não recebiam mais recomendações de suas inscrições Mas agora era baseada apenas em seus interesses E é por isso que as coisas mudaram Antes de 2021, o YouTube tinha um algoritmo simples para impulsionar seus vídeos Mas com a chegada do TikTok, tudo mudou O YouTube precisa indicar vídeos que as pessoas vão clicar e assistir até o final Por isso, mais vale um vídeo bem feito do que 50 mal feito Como eu disse no início do vídeo, não iremos falar sobre título e thumb name Mas existe uma coisa que é como se fosse uma thumb Mas não sei porquê, essa funcionalidade não ganha muita atenção nos criadores de conteúdo aqui no Brasil A funcionalidade que estamos falando se chama AutoPlay on Home E já faz muito tempo que o YouTube implementou ela O que o AutoPlay on Home faz é basicamente simples Mas muda completamente a maneira que você deve editar seus vídeos Essa funcionalidade faz com que os vídeos do YouTube comecem a ser reproduzidos automaticamente Assim que aparecem na tela inicial de alguém Com certeza você já viu isso E isso explica também o motivo das primeiras visualizações de alguns vídeos terem uma retenção de segundos O que acontece é que as pessoas assistiram o início do vídeo através do AutoPlay e não clicou nele Mas a visualização contou, pois ela é contabilizada quando a pessoa assiste por mais de 10 segundos Por causa disso, MrBeast aconselha a colocar muito esforço nos primeiros 5 a 10 segundos de um vídeo Pois isso, assim como a thumb, define se a pessoa vai clicar ou não no vídeo É por isso que MrBeast, em seus vídeos, faz um apelo muito grande nos primeiros 5 segundos Repare nesse vídeo como ele chama a atenção nos primeiros segundos Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar replicando o modelo tradicional de canal d'Arts MrBeast sabe que se ele falar qualquer coisa no início de seu vídeo que não seja o que está no título O público vai ignorar seu vídeo, continuando a rolar a tela pra cima Por isso, o início de seus vídeos é tão radical Existe um ditado que diz Duas cabeças pensam melhor que uma E na realidade podemos ir além Várias cabeças pensam muito mais do que duas O que MrBeast aconselhou é não procurar soluções sozinho Procure alguém que se possa fazer alguma parceria trocando conhecimento e métodos de canal Se alguém estudar por um ano sozinho e aprender com os próprios erros, com certeza vai evoluir Mas alguém que aprende junto com outra pessoa, os erros serão compartilhados E assim que se passar um ano, esse alguém terá aprendido o dobro do cara que está aprendendo tudo sozinho A atenção do espectador é o maior problema para quem cria conteúdo na internet Um erro muito comum é focar demais na edição do vídeo do início ao fim Achando que isso é suficiente para aumentar a retenção de um vídeo Entenda, as pessoas tendem a continuar assistindo a um vídeo quando ele atende as expectativas dela logo no início Coisa que já irei falar Então mesmo se uma pequena parte do seu vídeo se tornar tedioso Elas tenderão a assistir até o final Agora e de onde vem essa ilusão de que vídeos bons são vídeos extremamente editados? Essa ilusão vem dos canais do WebDoc Onde o forte do vídeo é a edição massiva Mas o que faz alguns desses vídeos viralizarem não é o fato do vídeo ser altamente editado E sim sobre o que está sendo abordado no vídeo Também existem canais do WebDoc que fracassaram em atrair uma quantidade significativa de visualizações Assim como qualquer outro nicho no YouTube Observe que a edição é apenas a estética de um vídeo O que é mais importante é sobre o que o vídeo está abordando Ninguém clica em um vídeo pensando na edição dele Os vídeos de Mr. Beast em sua maioria não tem uma edição massiva no decorrer do vídeo Repare um pedaço desse vídeo de Mr. Beast Pode tirar a venda agora Bem-vindo ao segundo desafio O próximo medo é o medo de altura Você vai ficar no final daquela prancha, desconectar isso e você não vai estar preso a nada Não, cara Aí você vai apertar esse botão e cair em queda livre por 60 metros E sem saber como eu vou te segurar Não! Está com medo? Você está tremendo! Claro que eu estou tremendo! Eu vou cair nisso sem nenhum equipamento! Isso! Parei para ver o chão, irmão! Ah! Toma cuidado! Mac, eu tenho que dizer, mesmo não vendo o chão, você está muito alto Ah, meu Deus, Mac! Meu Deus! Ih? Alguma coisa vai te segurar, eu prometo Caramba! Você está literalmente preso a nada Ah, meu Deus! Está desconectado Ah, meu Deus, cara! Ah! Ah, meu Deus! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Boa sorte! Boa sorte! Garanto que esse vídeo prendeu a sua atenção, mesmo sem uma edição mirabolante Apenas a narrativa do vídeo foi o suficiente para prender a sua atenção Então, não se engane, o que existe de mais importante não é a edição do seu vídeo Não é o título, e nem mesmo a thumbnail O que existe de mais importante é sobre o que seu vídeo aborda Vou deixar aqui essa lista na ordem do que é mais importante em um vídeo Como posso melhorar meus vídeos? Para mim, apesar dessa dica estar na quarta posição, ela é uma das melhores que eu já escutei em toda a minha vida Agora, como podemos sempre melhorar algo? MrBeast disse que queremos sempre melhorar tudo Testar cores diferentes na thumb Uma chamada diferente nos títulos Estilo de edição diferente Experimentar uma entonação vocal diferente E muitas outras coisas Existem infinitas maneiras de melhorar algo em um vídeo Um exemplo que podemos observar é sobre a criação de thumb Se antes você gastava 10 minutos para produzir a sua Comece a gastar 20 minutos criando algo mais elaborado Por exemplo, grandes youtubers costumam gastar 6 horas para produzir as suas thumb Isso não significa que você precisa gastar 6 horas para produzir a sua Você na verdade precisa gastar o tempo referente ao seu conhecimento do programa que você usa para criar as suas thumb Ficou confuso? Me deixe explicar melhor Se você é profissional, então você deve gastar o máximo de tempo possível para fazer a sua thumb Agora, se você é iniciante Gaste 20 ou 40 minutos Aprenda uma edição nova E se por acaso o programa que você usa para criar as suas miniaturas for simples Mude para algo que possa lhe trazer mais ferramentas Você pode até estar se perguntando Não seria melhor o iniciante gastar 6 horas para produzir uma thumb ao invés de 20 minutos? E a resposta com certeza vai te surpreender O iniciante não deve gastar 6 horas para produzir uma thumb pelo simples fato de que ele vai errar Portanto, mais vale gastar alguns minutos para aprender com um erro do que 12 horas para aprender com o mesmo erro Porque quem está aprendendo vai errar de qualquer jeito Ao questionar em Mr.Bish qual era o melhor jeito de obter milhões de inscritos Ele respondeu Inscritos não importam, são apenas números arbitrários A palavra arbitrário quer dizer que se pode fazer ou deixar de fazer Facultativo, casual, eventual Ou seja, tanto faz, os inscritos virão Você não deve se preocupar com o número de inscritos E muito menos em bater as metas de monetizações do YouTube O que se deve fazer é simples Se perguntar em cada vídeo Como posso tornar meu vídeo melhor Exatamente como discutimos na quarta posição Seu objetivo não deve ser obter inscritos Seu objetivo deve ser criar cada vídeo melhor do que o anterior Você precisa criar vídeos que as pessoas queiram ver E quem não clicar em seu vídeo Precisa ter a sensação de que está perdendo algo Pessoal, só uma pausa para avisar algo importante Toda terça e quinta às 18 horas Estarei fazendo live livre nesse canal Onde eu vou mostrar eu produzindo os vídeos dos meus canais aqui no YouTube E às vezes farei react de algum vídeo ou jogar algum jogo Quem vai mandar na live é vocês Bom, voltando para o vídeo Mr.Biche alerta sobre o porquê devemos tomar cuidado com as expectativas que vendemos ao público Nossos títulos e thumbnails estão, na verdade, vendendo uma expectativa ao público E se não cumprimos com isso Pode gerar um efeito muito negativo para qualquer vídeo Caindo bruscamente a taxa de retenção Por exemplo, olha o título desse vídeo Como eu fiz um vídeo de 400 visualizações Ter mais de 700 mil visualizações O título está vendendo a expectativa de que a pessoa aprenderá maneiras Para fazer o vídeo dela obter mais visualizações Ah, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso Vou deixar no final desse vídeo aqui para você ver Bom, se o título vem de algo E no início do vídeo é falado qualquer outra coisa Que não tem nada a ver com a expectativa que foi vendida Sei lá, talvez começar com um erro mais comum Em se apresentar e explicar o motivo de estar fazendo aquele vídeo Por exemplo Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Colaias Eu estava navegando na internet Procurando solucionar esse problema E três pontinhos Observe como isso é horrível para o início de um vídeo O público simplesmente vai abandonar o vídeo com uma expectativa quebrada Claro, eu dei um exemplo de um canal de tutorial Mas esse exemplo acontece com vários outros tipos de canais Você precisa certificar que logo no início de cada vídeo Seja mostrado para o público o motivo dele ter clicado O mais incrível é que isso é nitidamente demonstrado em cada vídeo do canal de MrBeast Vamos analisar agora os primeiros segundos dos três vídeos do MrBeast Acabaram de deixar a gente no meio de uma cidade abandonada E nós vamos passar os próximos sete dias aqui E não se para essa única saída Agora a gente está preso aqui por sete dias Eu vou tentar passar os próximos sete dias preso em uma solitária Podem fechar? Tchau Jimmy Espero me enlouquecer aqui Eu construí uma armadilha mortal gigante E é só uma das muitas armadilhas que construímos Para cada armadilha que o competidor sobreviver Ele ganha 100 mil dólares Mas se ele falhar em uma, ele perde tudo Repare, existe um padrão nítido aqui Em média, os vídeos de MrBeast Fazem referência ao que está escrito no título em apenas 6 segundos de vídeo Você sabe que receberá exatamente a expectativa que foi dividida no título do vídeo E como você clicou esperando receber a recompensa do que foi prometido para você Você permanecerá no vídeo até que ele se torne entediante Poucas pessoas costumam fazer essa estratégia E vai por mim Ela muda a retenção de qualquer vídeo Você vai passar 10 horas É muito importante para manter o espectador assistindo até o final Mesmo que exista uma breve parte de tédio no vídeo O público vai tender a continuar assistindo Pois quer ver a recompensa no final A maravilha é que isso é aplicável em muitos nichos das mais diversas formas possíveis Desde as formas diretas Que é falar que vai demonstrar algo no final Ou de forma indireta Como por exemplo o vídeo do MrBeast Onde Blake precisa construir uma proteção Para salvar o dinheiro dos tiros dos tanques Você precisa assistir até o final Para saber o desenrolado da história Bom, como prometi no início do vídeo Chegou a hora de vermos o que MrBeast disse sobre cada uma dessas estratégias e conselhos E se até aqui você gostou do vídeo Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal É muito mais fácil para conseguir 5 milhões de views em uma vídeo Então, 50,000 views On 100 videos O que YouTube wants Is they want people To click on a video And they want to watch it Like, at its core That's what it is Now, you can like Draw little lines And go as deep as you want Into how to get people to click Into how to get people to watch I mean, essentially By studying the algorithm You'll learn that You're more studying Human psychology Right, what do humans Want to watch Anytime you say the word algorithm Just replace it with audience And it works perfectly Like, the algorithm Didn't like that video No, the audience Didn't like that video I heard you guys Talking about Auto-play On YouTube And I've never considered it I've always thought about The thumbnail But now on YouTube Videos automatically play Of course So before you do You film a video What is the thumbnail What is the video And then what's the first Five seconds And then what's the first 30 seconds You know By the first five seconds It's like Goes with the thumbnail Because it's possible That people Open YouTube And they don't see it Especially for us Because like For so many people I've watched hundreds of our videos When I upload I am first on your homepage So like You just literally Don't even see the thumbnail Because it auto-plays So quickly So like The thumbnail Is irrelevant I have to like Visually convince you To click on the video A lot of people Get analysis paralysis And they'll just sit there And they'll plan their first video For three months And any of you listening If you Especially if you have Zero videos on your channel Your first video Is not going to get views Period It's not Your first ten Are not going to get views I can very confidently say that So stop sitting there And thinking for months And months on in And just get to work And start uploading What do you think Gets us to a million subscribers? Well subscribers isn't arbitrary Okay so a million views You should ask me What helps us make The best views possible? That's the only question You should ask me Subscribers don't matter Views don't matter I mean they do But all that comes Everything you f***ing want As a creator Comes from making the best views possible And thumbnails How you improve something each time The second one Just I don't know Put more effort into the script The third one Try to learn a new editing trick The fourth one Try to figure out a way That you can have better inflections In your voice The fifth one Try to You know Study a new thumbnail tip And implement it The sixth one Try to figure out a new title There's infinite ways That's the beauty Of content creation online There's literally infinite ways From the coloring To the frame rate To the editing To the filming To the production To the jokes To the pacing To every little thing Can be improved And they can never not be improved There's literally no such thing It's a perfect video How important was that For you to develop a community Online of events Of friends Friends Oh The other important Like yeah That's just where You just So like Imagine a world Where it's just you working solo And you work 12 hours a day Every day For like a year And you're just grinding You make a mistake You learn from it You grind You make You learn from it And you do that For like a year And imagine a different world Where you have four friends Who are also equally grinding In something similar Friend number one Makes a mistake on Friday He teaches the other Four people Friend number two Makes a mistake The next week He teaches everyone And then like You're all learning From each other's mistakes You're all constantly Studying 24-7 And downloading each other Like after a year You're like two years Ahead of the guy Who's just solo What's interesting is The longer people watch something The more likely they are To keep watching So you don't have to Try as hard In the hypothetically Back half of the video As you do in the front Like Deep into this Where a lot of people Listening Are probably just going To keep listening Probably closely Unless we just have A really boring part Of this conversation Because they're just They're in it They're immersed You're entitled And then you want to Exceed them So you want to Assure people That what they clicked on Is what they're getting And then blow their mind And be like What? You're also getting even more That's how you Lower drop off Which a lot of people Sometimes it takes Like 20 seconds To really meet Their expectations And so you lose Like That's where you're Going to lose everyone Everyone's videos Start like this And then it helps off So you want to reduce The amount of people I click off on The audience retention